Aí DG, solta o porradão É que mais uma novinha gambou No amorzinho do papai E o jeito que eu faço é diferente E ela tá pedindo mais É que mais uma novinha gambou No amorzinho do papai E o jeito que eu faço é diferente E ela tá pedindo mais Acho que se apaixonou E pras amigas foi falar Tá pensando que é namoro Mas só quero te ver sentar Vai, senta que senta Concentra, ela senta Senta gostosinho demais Oh, senta que senta Concentra, ela senta Senta no colo do pai Vai, senta que senta Concentra, ela senta Senta gostosinho demais Oh, senta que senta Concentra, ela senta Senta no colo do pai Vai Arigato, DG Sayonara Por essa, nem eu esperava É que mais uma novinha gambou No amorzinho do papai E o jeito que eu faço é diferente E ela tá pedindo mais É que mais uma novinha gambou No amorzinho do papai E o jeito que eu faço é diferente E ela tá pedindo mais Oh, não Acho que se apaixonou E pras amigas foi falar Tá pensando que é namoro Mas só quero te ver sentar Vai Senta que senta Concentra, ela senta Senta gostosinho demais Oh, senta que senta Concentra, ela senta Senta no colo do pai Vai Senta que senta Concentra, ela senta Senta gostosinho demais Oh, senta que senta Concentra, ela senta Senta no colo do pai Vai Hey, hey, hey